Amor, o que você achou? Bonito! Oi gente, tudo bom? Tô começando um vlog pra vocês Nós estamos dando uma olhada em alguns lugares pra casamento Então já dei abertura pra vocês do nosso novo Diário do Canal que é o Diário do Casamento E aí nele eu vou colocar um pouquinho de tudo um pouco de cerimônia, de festa economia também pra noivinhas que querem casar e que a economia que é o que eu tô procurando A gente tá procurando em tudo tanto pra festa, decoração e tudo mais Então a gente hoje veio ver um espaço que chama Pérola Ele é como se fosse uma chacra uma chacra rústica e é bem bonita assim A gente tá bem encantado É bem bonito E eu filmei um pouquinho pra vocês E aí agora a gente vai numa outra chaca que é do mesmo dono dessa daqui que chama Cantinho da Natureza E aí eu mostro pra vocês também Mais tarde eu vou em mais dois E aí lá também eu mostro pra vocês, tá? Esse aqui eu tô conseguindo falar mais porque não tem ninguém perto Agora quando tiver as outras pessoas perto eu só vou filmar e eu coloco aí pra vocês E aí no final fica Será qual que a gente escolheu? Mas vai demorar um pouco ainda, viu gente? Só tá olhando por enquanto Vai demorar um pouquinho ainda Porque tem bastante opção e a gente tá buscando economia então tem que procurar bastante, né? Tem bastante opção bastante coisa legal Porém que mês de 2018 Aliás, o ano de 2018 tá bem Sabe? Tá tudo bem acabando já, né? Tá tudo bem locado Mas vamos ver Tá bom? A gente vai mostrando pra vocês Então esse daqui é a Chácara Pérola Muito bonita Tem uma parte bem legal pra casar Eu gostei, né? E cabe bastante gente Também fica bem espaçoso Então depois eu mostro mais pra vocês o Cantinho da Natureza I've had too much wine For a Thursday night It's only six o'clock Too early to be kissing outside It's hard to fight it though Oh, when your eyes are that blue And I don't care if all New England knows That I want you Cause I do A bit of a breeze But it's the brightest day of the day Southbound tracks We're pulling away I bet they'd all agree I'm sitting way too close to you But I don't care if these strangers see Gente, voltei Agora eu já tô aqui no cantinho da Natureza Que eu falei pra vocês que eu ia mostrar É, bom Eu gostei Muito bonito Só que é um pouquinho menor O salão O outro salão é um pouco maior, né? Então até mesmo se chover Dá pra fazer lá dentro O casamento Então fica muito mais, né? Mais prático, enfim É, mas isso aqui também é bem bonito Pra um casamento assim de domingo Eu acho que fica lindíssimo Durante o dia dá pra aproveitar bem a paisagem Tem piscina, tudo Então é bem legal Tem uma casa também ali Que eu mostrei pra vocês Que as pessoas podem ficar É uma casa grande assim Então é bem legal, né? Não sei Vamos ver Pra maior festa da vida Quem convida é o amor O céu acende luzes e nos faz um favor Sinceridade no olhar Linda a canção vai embalar Quero encontrar meu par Pra minha dança com você terá que me cuidar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você terá que me cuidar Se você for meu par Ninguém gosta de solidão Mas escolhi te esperar Fiz uma oração Pra este dia chegar Se você terá que me cuidar Se você terá que me cuidar Se você terá que me cuidar Se eu terá que me cuidar Quando te vi passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar, largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem data pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar